O TIGRE SIBERIANO Você sabe qual o maior felino do mundo? Se você acha que é o tigre siberiano, você é errado. E se eu te contar que o maior felino do mundo é um híbrido? Sim, o ligre é uma mistura de tigre e leão. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Eu sou o Davi e vocês são muito bem-vindos ao canal da Tuto Noitivo. O ligre é um animal mamífero híbrido, resultado do cruzamento de uma tigresa e de um leão. Possui o aspecto de um grande felino dourado, com listras alaranjadas, que pode ou não apresentar uma pequena juba. É considerado o maior felino do mundo, ultrapassando até mesmo o tamanho do tigre siberiano, podendo ter um comprimento de 3,3 metros. Contudo, apesar de ter genes de dois animais diferentes, o ligre possui uma particularidade. Os machos são estéreis e não conseguem se procriar. Já as fêmeas podem sim engravidar com animais de características parecidas, como tigres e leões puros. Seus exemplares têm uma saúde extremamente delicada. O tamanho enorme que esses animais atingem ocorre por causa da ausência de genes, que condicionam a produção dos hormônios inibidores do crescimento. O cruzamento entre tigres e leões só ocorre por causa da ação humana. E essas espécies se encontram em diferentes habitats, porém há pouquíssimas possibilidades de isto ocorrer na natureza. Atualmente, o maior ligre e maior felino existente é Hércules, que mede 3,3 metros e pesa 418 quilos. Então galera, vocês gostaram de conhecer o Biki? Não se esqueçam de deixar suas opiniões aqui nos comentários, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que o canal continue crescendo cada vez mais. Mas é isso, muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho